Oi, meu nome é Ana Bug, eu tenho 32 anos, sou designer de acessórios. Hoje eu vou ensinar pra vocês um pouco do estilo que eu gosto de sair à noite. Não tem muitos segredos, mas tem alguns truques. Vou começar pelos olhos, vou pegar um pouco de sombra preta e vou começar aqui no côncavo. Você também pode pegar seu dedo pra espumar. Você sempre tem que dar uma limpadinha no pincel pra ele não borrar, isso é muito interessante. Eu vou passando de fora pra dentro porque eu não vou passar ele inteiro no olho. Entendeu? Agora eu vou dar uma puxadinha nele aqui na lateral. Olha, ficou um olho de gatinho. O segredo é não colocar o delineador desde o canto do olho até o final. Colocar mais ou menos do meio do olho até o final. Eu acho que fica mais interessante e o olhar não fica fechado. Terceiro passo, pegar o lápis, pode ser um cajá, um lápis normal. E vou passar com muita leveza na mão pra não ficar muito forte do cantinho do olho pra dentro. Menos do meio do olho. Menos do meio do olho. Agora eu vou começar a esfumar. Pronto. Agora a gente vai passar pra máscara de cílios poderosa. Eu escolhi um blush meio pêssego, meio bronze, que eu acho que combina com a noite. Essa coisa meio bronzeada, já que a gente já tá na primavera. Vamos lá. Eu vou fazer a sobrancelha. O falhadinho que eu tenho, eu dou uma leve passadinha de lápis marrom. Eu tô com batom vinho claro, uma cor super diferente, super bonita. Eu acho que vai ornar perfeitamente com o make. Então eu vou começar dando uns tapinhas na boca. O que borrou embaixo dos olhos, eu vou passar esse corretivo iluminador, que é super interessante. Tô pronta, posso ir pra um jantar, posso ir pra uma balada. Depende do seu estado de espírito no dia. E eu acho que maquiagem é isso. Tô... Tô... Você começa fazendo e de repente você nem imagina como vai ser o resultado final. Isso é legal. Eu gosto de me surpreender no final da maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal.